Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Gileno, ele que faz parte da equipe do evento Rebouças. Pode me dar aqui a imagem da próxima câmera. Você já está vendo aí no seu televisor. Gileno, boa tarde para você. Bem-vindo aqui na nossa programação. Espero que todos que estão nos assistindo aqui, com certeza, deve estar passando friozinho na barriga igual a gente. Apesar que a gente está fazendo evento toda semana, mas parece que cada um é uma novidade para a gente. É algo especial que a gente tem aquela adrenalina. É importante a gente começar aqui esse nosso bate-papo, Gileno. Claro, passando a nossa solidariedade ao secretário de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo aqui de Alto Garças, que ontem acabou perdendo o seu pai no estado vizinho aqui do Mato Grosso do Sul. É um momento muito triste, né, Gileno? Sim, com certeza. A gente não podia deixar de lembrar que Deus conforte o coração do nosso secretário, conhecido aqui na região como Xalita, né, e que toda a sua família também. E lembrando que a gente está nessa vida aqui de passagem, né. Então, assim, que Deus receba o pai do nosso amigo Xalita, né, e que dê forças para todos nesse momento difícil que a gente, que tem pai, né, e tem algum amigo que perdeu o pai, sabe o que é a dificuldade de perder um ente querido tão especial quanto o pai. É verdade. Sinta aí o nosso abraço, viu, secretário? E vamos falar, então, de como que estão as organizações. Nossa equipe esteve lá acompanhando passo a passo. Gostaria que você falasse para a gente aí. Então, às vezes as pessoas passam e falam, ah, está atrasado, não está andando. Mas eu quero dizer assim, a gente já está acostumado, nós estamos fazendo um evento atrás do outro. Lembrando que toda a estrutura de rodeio que estava agora na pecuária de Rondonópolis vai ser o mesmo rodeio que vai estar aqui em Alto Garças. Então, assim, a gente desmontou já de sábado para domingo e hoje à tarde chegam as carretas todas de uma vez. Com certeza vai dar o up aí. Quem puder passar amanhã e visitar lá o recinto vai se surpreender com tanta agilidade e pode ter certeza que o evento amanhã já vai estar pronto. Bom, é importante a gente destacar a magnitude deste evento, né. A gente que acompanhou o ano passado aqui no nosso rodeio local, hoje, deste ano, a estrutura é surreal. Não, com certeza. Assim, a gente tem um lema de dizer que a Eventos Rebouças está presente sempre nos grandes eventos. Agora, nós não podemos deixar de ressaltar que o evento é uma realização da Prefeitura Municipal. Nós somos só o organizador. A gente traz só aquilo que a gente tem de experiência para estar somando. Mas todo esse evento aí é graças ao trabalho da gestão, né, que nos procurou e teve essa ideia de trazer esse grande evento para a cidade. Eu tenho certeza, pelo que eu pesquisei e pelo que eu acompanhei, vai ser o maior evento de Alto Garça e da nossa região. Talvez a gente vá ficar atrás, talvez ainda, de Rondonópolis lá e tal, mas se você pegar as outras cidades, todas aqui da região, vai ser um dos maiores rodeios do estado de Mato Grosso. E abre-se um calendário, né, que aí agora todo mundo volta os olhos para essa data nos próximos anos também. Isso, é verdade. Você estava aqui nos nossos estúdios enquanto eu estava fazendo o bloco anterior e eu disse que já tem pessoas aí de outros estados que estarão aqui com a gente. Eu tenho certeza que vocês voltarão em outros anos aqui para fazer cada vez melhor este evento. Mas vamos falar então das atrações, né? Como que vai ser as atrações aí deste quarto rodeio show cultural? Então, essa é a cereja do bolo. Agora eu quero deixar também a população nossa aqui de Alto Garça e região, que assim, apesar de a gente estar vindo com shows nacionais, algumas estruturas de fora, mas tudo que tem dentro do município de Alto Garça a gente está prestigiando. Então, se aqui tem tenda que dá para nos atender, se tem um palco, se tem som, o que tem em Alto Garça nós estamos dando preferência para cá. Foi uma exigência tanto do nosso prefeito, Claudinei, e da nossa vice-prefeita, Angelita. Então, tudo que tem em Alto Garça nós estamos levando para dentro do evento. É lógico que como se trata da magnitude do evento, nós temos que trazer algo de fora. Isso acontece em todas as cidades, inclusive nas capitais. Não é que a gente vai achar tudo na mesma cidade. Então, assim, até nós vamos ter também atrações regionais. Depois tem DJ, a gente vai ter o menino aqui de Alto Garça. É o Celivana, que está fazendo shows aqui direto. Ele vai sempre tocar depois dos shows, o pessoal que gosta de dançar. Foi o nome que a gente chegou, conversando com algumas pessoas. E, assim, dizer que dispensa comentário, as atrações. Eu sou muito fã, além de tudo, de Icaro e Gilmar, que vai abrir a nossa festa. Gente, vocês não têm noção. Se o público estiver animado, ele vai ficar três horas no palco. A gente vai ter que pedir para ele ir embora, porque não tem que trabalhar no outro dia, né? É uma pessoa... Entendeu? Se a turma estiver animada, ele fica no palco e não vai embora. Então, assim, promete muito o show dele na abertura na quarta-feira. E na quinta-feira, essa que se tornou, assim, um fenômeno. Cresceu, assim, do ano passado para cá, todas as cidades pedindo o show da Nayara Azevedo. Um carisma, assim, todo mundo estranha. Todo mundo, ah, será que tem esse carisma? Vocês vão entender e vocês vão saber por que eu estou falando isso. Entendeu? Vocês vão se divertirem bastante no show dela e é para cima. O show para cima. Nós vamos levantar poeira ali, né? Na sexta-feira, Jades e Jades, a cara do rodeio, não precisamos dizer, né? E no sábado, Rick Renner, que quem não curte Rick Renner, né? Então, assim, são quatro shows. Não é dizer que, ah, o quarto é um show ruim. Que dão as quatro noites com shows especiais. Sem contar da nossa estrutura de rodeio. O pessoal vai divertir, entendeu? Está vindo a torada que estava lá, os bois em Rondanópolis. Está, assim, apionado, assim, da primeira qualidade. Eu tenho certeza que vão curtir e vão pedir para ter outro esse ano ainda. Opa, então já fica aí a Prefeitura Municipal, já com esse recado aqui. A gente sabe que temos bastante audiência aqui na nossa cidade. Sem contar que vai ter também montaria em touros, carneiro também, né? Carneiro, isso. E vai ter a prova dos três tambores. Também os três tambores. É que é tanta atração, a gente vai esquecendo e é importante você ir lembrando. É verdade, pessoal que curte aí os três tambores. Quem quiser passar durante o dia ali, a partir de quarta-feira, vai ver que já tem os acampamentos das pessoas que chegam para essas provas. Eu digo que a prova dos três tambores é o que embeleza, né? O evento. Então, se fica o convite para as pessoas chegarem mais cedo, para acompanhar o rodeio, não chegar muito tarde, né? Eu acredito que o público vai ultrapassar o limite até da nossa arquibancada. Então, cheguem cedo para garantir os seus lugares, né? Dizer assim também, eu quero agradecer aqui toda a equipe que tomou a frente. A gente sabe que como é um evento da Prefeitura, então todos os funcionários da Prefeitura ali estão envolvidos. Mas tem algumas pessoas especiais, né? Que é o nosso prefeito, que não mediu esforço, falou, eu quero, eu preciso trazer um rodeio desse nível, um evento para alto lugar, a população merece. Porque, às vezes, as pessoas confundem, né? Fala assim, ah, mas gastando tanto dinheiro com evento, aí está faltando asfalto, está faltando saúde, está faltando... As pessoas precisam entender o seguinte, que existe o dinheiro da cultura, o dinheiro da educação, o dinheiro da saúde, a do planejamento. Então, as pessoas têm que ter esse entendimento. Se o prefeito não gastar o dinheiro que vem para a cultura, ele vai voltar. E vai voltar para onde? Vai voltar para o Estado, o Estado manda para o Alto Araguaia, manda para o Itiquira, manda para a Rondonó, manda para outra cidade para fazer. Então, assim, cada secretaria tem a sua verba. Então, não adianta as pessoas, ah, está faltando isso e está fazendo... Não, as pessoas precisam entender que cada secretaria tem a sua verba. E, dessa vez, o prefeito Claudinei, junto com a sua vice Angelita, está aplicando aqui para ter o evento desse nível em Alto Garças. Então, assim, agradecer ao prefeito, a vice Angelita, que está aí todos os dias pegando o nosso pé para que o trem saia perfeito, o secretário de meio ambiente, o Matheus, a gente não pode esquecer também que está aí dando uma força para a gente. Ele é do ambiente e ele é também urbano, também. Isso, isso. O Hugo, secretário de administração, né? O Chalita, também, que está aí com a gente. Então, assim, esses em especiais. Mas, assim, me perdoe se eu esquecer alguns dos outros nomes, porque todos eles estão imbuídos para fazer o melhor para Alto Garças. Não, vai ter tempo para você lembrar e, nas outras participações suas, aqui, você agradecer também. Mas é importante a gente falar, você falou de a população chegar mais cedo, né? O evento já é possível trabalhar com horário que vai ser aberto à portaria ali na quarta-feira? Sim. A nossa ideia, nós vamos abrir às 19h30. 19h30 está liberado para a população. Por que a gente tem que ter um horário? Porque a gente tem uma equipe que trabalha no evento. Então, tem equipe de segurança, né? É importante a gente falar sobre isso também, né? A polícia militar vai estar dando um aparato para a gente bastante interessante lá, até com cavalaria e tudo. Então, assim, a gente está tranquilo quanto a isso, a segurança. Então, assim, a gente fala às 19h30 porque o pessoal da praça de alimentação, as pessoas que vão ficar trabalhando no rodeio, para estar preparado para receber a população. Então, se puderem chegar às 19h30, no máximo ali até às 20h30, a gente fica agradecido, porque aí a gente começa o rodeio. A ideia era começar às 20h30 o rodeio, né? Se a gente vê que a pessoa não chegou, a gente tem 30 minutos de tolerância, é o que a gente trabalha, às 21h. E aí é na sequência, acabou o rodeio, aí já vem o show nacional e depois vem as nossas atrações. Lembrando também, aí ó, é muita atração, gente. Estou falando para vocês, é muita atração. Nós não podemos esquecer que nós vamos ter nosso parque de diversão também, né? Que eu acho que não vem em Alto Gárcio há muito tempo. Então, a gente vai ter um parque de diversão para vocês estarem levando aí a criançada e os adultos também, quem não curte um parque de diversão, né? É verdade. Eu vou confessar para você que eu tenho um pouco de medo de parque de diversão, mas tem muita gente que vai. Chileno, eu quero deixar o espaço aberto aí para você fazer suas considerações finais, lembrando que o espaço está sempre aberto para você voltar aqui, para a gente falar desses eventos, que eu sei que vai ter muito assunto para a gente falar aqui. Sim, eu gostaria de aproveitar também a minha vida e convidar os amantes do rodeio que gostarem do trabalho essa semana, que vá até a cidade de Itiquira na próxima semana, que a gente também vai estar com o rodeio lá. E na outra próxima semana, depois de Itiquira, também a cidade de Pedra Preta, que é a semana do 7 de setembro também, que a gente vai estar com quatro shows lá também. Então, se fica aí o convite. E a gente vai estar sempre agora divulgando aqui os nossos eventos também, que a gente vai estar fazendo na região. E aí, agradecer aqui pelo espaço e dizer que todos vocês são convidados, desfrutem, gente, aproveita, que não é todo dia que a gente tem um evento dessa magnitude aqui na nossa região. De fato, as portas aqui da TV Rio Garças também estarão sempre abertas, esperamos vocês aqui para a gente bater mais papo sobre este evento, tá bom? Muito obrigado, viu?